Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio, quantas horas tem que bater com os meus dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando as áreas Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ligando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado 15, a gente zoando Até ver o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá me esperando? E já pensou O ar condicionado 15, a gente zoando Até ver o volume mais alto O que é que cê tá me esperando? Um dia sem você parece um amor Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio, quantas horas tem que bater com os meus dedos Eu disse todos os beijos e eu não te dei A saudade acumulando, acumulando as áreas Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ligando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado 15, a gente zoando Até ver o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá me esperando? O que é que cê tá me esperando? E já pensou O ar condicionado 15, a gente zoando Até ver o volume mais alto O que é que cê tá me esperando? Um dia sem você parece um amor Segura, ajuda o meu estacador Vem! 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 Vem!